Ó, quando você perder o seu barco por algum acidente, alguma coisa, vai aparecer esse sereio, ou às vezes uma sereia, né, esse tritão. Ai, tubarão, não, tubarão, não! Tubarão, não, não, não! Tubarão, não! Tubarão, não! Não! Consegui. Maldito. Salve, gamer! Eu sou o Theo, e tá começando mais um JogaX, e hoje nós vamos trazer pra vocês Sea of Thieves, esse novo exclusivo da Microsoft, que tá muito legal. Então, bora lá, marujo! Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui não, e nem de ativar o sininho, porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Vocês vão sempre começar na taverna, e numa das ilhas que são postos piratas, ok? Então, existem ilhas que você vai caçar tesouro, e tem ilhas que são como se fossem bases pra você poder comprar itens aqui, por exemplo, personalizações pro seu pirata, roupas, né? Ou aqui, por exemplo, uma pá nova, uma pá mais rápida, né? Alguns itens nossos. Mas o mais importante pra você, inicialmente, é vir aqui nessa tendinha aqui, que é o cara que vai te dar as missões, né? Vamos lá. Então, logo aqui, ó, ele vai te dar a opção pra você comprar uma missão, que na verdade é o mapa do tesouro, e que você vai sair correndo, navegando, na verdade, atrás. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na tenda e comprar aqui um dos mapas do tesouro. Ok? Compramos? Opa! Então tá. Depois, nós vamos atrás do nosso barco. Esse barco que eu tô usando aqui, é pra jogar uma pessoa só, ok? Então, ele é menorzinho, que é pra eu poder mostrar o tutorial pra vocês. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui. Bom, é bem legal porque você tem que realmente conduzir o barco. Mas antes de conduzir o barco, vamos falar sobre algumas coisas aqui. Bom, aqui você tem o armário de armas, né? Aqui você pode trocar as armas. Então, aqui eu tô com o revólver e a espada, né? Aqui tem a 12 e tem uma espécie de sniper. Eu vou equipar aqui a 12, né? E aí eu vou... Vocês estão vendo aqueles pontinhos que estão aqui no canto inferior da tela? São atirando, ó. Eles vão se apagando. E você não consegue carregar mais a arma. Opa, não. Você precisa vir aqui e pegar mais munições, ok? Esse é o mais básico. Y você vai usar entre a arma de fogo e a espada. O gatilho atira e dá os golpes de espada. Bem, vamos pro resto aqui. Bom, aqui nós temos as placas de madeira. Podemos chamar assim. Toda vez que tiver um buraco no seu barco, você vai ter que correr com isso aqui pra vedá-lo, ok? Além disso, nós vamos ter aqui pra cá... Opa, cadê? 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 Aqui. Bananas. Pegar as bananas, são muito importantes. Banana é o item que vai recuperar a sua vida, tá? E além disso, nós também temos mais escondido em algum lugar aqui. Deixa eu achar. Onde é que está? Onde é que você está? As balas de canhão, gente. Será que não estão aqui? Bem, as balas de canhão você vai colocar aqui no canhãozinho. Que você pode operar e meter bala. Quando tiver entrando água no seu navio, você vai poder pegar e usar o baldinho pra tirar água. Parece brincadeira de criança, mas é verdade. E é bem divertido e faz com que toda a sua tripulação se preocupe em manter o barco a salvo. Outra coisa interessante aqui no mapa é a bússola, né? Que você pode usar pra se localizar e achar o tesouro. Que nós vamos falar mais pra frente. Temos também o lampião. Você pode ir com o gatilho acender ou fechar. Que é pra você procurar a noite ali. A pá. Que é pra procurar o tesouro. E a luneta, que é pra você olhar e ver locais com maior distância. Só que a luneta, ela te entrega. Então você tem que tomar muito cuidado. Ixi, já ficou escuro. Que isso? Opa. Que que é isso, cara? Estão tentando me afundar. Mal comecei e já tem gente tentando me afundar. Ai, é sacanagem. Ele tá errando todos. O legal é que se fizer algum dano, já é legal pra gente pegar e... Vamos ver lá embaixo como é que tá. Ai. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tem algum buraquinho. Nadinha de nada. Tem algum buraco aqui. Aqui. Madeirinha. Pronto. Resolvido. Mais em algum lugar? Vamos dar uma olhada aqui pra ver se tem mais em algum lugar. Tá escuro pra caramba. É, galera. O jogo já começou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por quê? A água já entrou um pouco aqui, ó. Poxa vida, viu? Acho que já conseguimos resolver a parte da água. Bom, vamos pro que interessa o tesouro, né? Essa mesinha aqui, no outro navio é uma mesa de capitão. Você vai fazer a proposta da sua viagem. Vai escolher uma das três viagens aqui. Eu vou escolher essa aqui. Ok? E aí, se você estivesse jogando com mais pessoas, teriam que votar. E mesmo que você esteja sozinho, também vai ter que votar. Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Musiquinha empolgante. E aí, nós vamos receber os mapas. Prontinho. Vamos abrir o mapa. E essa é a ilha que nós vamos ter que encontrar o tesouro. Está bem na parte de baixo dela ali. Bom, é uma ilha aqui. Parece ser bem fácil de achar. Então, nós vamos pegar esse mapa maior aqui e tentar encontrar essas ilhas todas quebradinhas aqui. Gente do céu, cadê essa ilha? Ah, não. Será que é isso? Não. Vamos olhar de novo aqui o mapa. Tá. Ah, parece que ela é compridinha. Poxa vida. Ah, elas aqui. Ok. Achamos a nossa ilha. Está perto, não está longe. Vamos marcar aqui no mapa. Noroeste. Então, vamos lá ver como é que pilota o navio. Olha que paisagem show de bola. Bom, o vento está vindo para esse lado aqui. Isso é importante nesse jogo. Vocês têm que se atentar muito ao vento. Primeira coisa que eu vou fazer é... Levantar as velas. Ok, mas isso não é o suficiente, gente. A gente tem que pegar aqui, ó. E direcionar a vela para onde está o vento. Olha lá. Quando ela faz isso aqui, ó. Mostra aqui a vela. Está todo vapor. E aqui, vamos pegar o timão. Não, é o Corinthians, gente. E já vamos deixar pronto para o navio virar. Porque quando a gente sair daqui... Vamos... Ah, outro detalhe. Aqui é a âncora. Se você estiver com mais pessoas, quanto mais gente vier para a âncora, mais rápido vai ser. Então, vamos tirar aqui. Ok, já vamos controlando o timão de novo. Era só para sair ali daquela pedra. Vamos contorná-la. Olha lá, o vento pegando direitinho. Só tem um detalhe. Depois a gente vai sair da posição do vento. E se a gente estivesse jogando com mais gente... Era interessante. Olha a caveira que formou ali. Que isso, cara? Que da hora. Eu estou indo para lá? Não. Estou indo para noroeste. Para, não precisa caveira não. Vamos ficar preparados aos perigos que temos aqui. Temos ali um esqueleto. Caramba, cara. Demorou, hein, filho? Chegamos na nossa ilha, Marujos. Vamos tirar a vela para o barco não se mexer. Vamos lá. Preparar a arma, né? Para a gente ficar já pronto. Podem, com certeza, aparecer esqueletinhos aqui. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Bom, é bem na primeira ilha. Eu acho que eu estou vendo duas ilhas aqui. Uma do lado da outra. Opa. Tem mais uma para trás? É bem nessa ilha aqui. Perto das pedras que nós vamos encontrar o nosso tesouro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, opa. É do lado que eu estava aqui, ó. Acabou a graminha. Provavelmente aqui. Opa. O que é isso? São passarinhos voando. Meu barco está bem pertinho. Vamos ver? Haha. É o barulhinho da vitória. Aí a gente pega o tesouro e sai correndo para o nosso navio para dar a meia volta e vender o nosso tesouro. Gente, porque o que acontece? O tesouro não vale nada até que você leve ele no local seguro. Fazendo uma certa alusão com o The Division, é praticamente como se você levasse o item que você pegou para a extração do helicóptero na zona cega. Se alguém aparecer e pegar o seu tesouro, baobá o tesouro. Ok. Chegamos ao posto. Vamos parar bem pertinho. Para deixar o tesouro. Porque a tempestade está chegando. E agora a gente tem que encontrar de novo Aquela cabaninha no meio do mapa, que eu acho que está aqui. E vamos vender o tesouro e terminar a nossa... Vamos lá. Aperta o X. Missão cumprida, gente. Ganhei 147 ouros. Que provavelmente não deve dar para comprar nada. Subi minha reputação. Bom galera, espero ter ajudado vocês aí com esse tutorial que traz o básico do básico mesmo. Que é para você que está querendo começar a jogar, já começar com algum entendimento sobre o jogo. Se vocês curtiram, não deixem de dar o like no vídeo. Isso ajuda muito na divulgação. E não deixem de se inscrever no nosso canal e habilitar o sininho para sempre ficar sabendo quando tiver alguma coisa nova aqui no canal. Bom, vamos levantar as velas aqui. Levantar a âncora também. E aí... Eu vou me despedindo de vocês, galera. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. Não deixem de se inscrever. Tchau! Tchau!